Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa videoaula é sobre combinação simples. Se você não assistiu nenhuma videoaula sobre análise combinatória, vá lá no final da videoaula que vai ter uma playlist especial para você, certo? Mas vamos ler aqui bem rapidinho um conceitozinho e vamos ver na prática, na prática que a gente vai aprender o que é uma combinação simples. Pessoal, quem ainda não assistiu a diferença entre arranjo e combinação, vou colocar aqui como sugestão, mas vou explicar aqui também, certo? Vamos ler aqui. Combinação simples é um tipo de agrupamento formado por elementos de um conjunto que se diferencie apenas pela natureza. Então, agrupamento de certos elementos de um conjunto que eles vão se diferenciar pela natureza. O professor não entende nada. Calma! A fórmula é essa. A combinação de N elementos agrupados P a P vai ser igual a N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P de parênteses fatorial. N é o número de elementos e P é o que a gente vai agrupar P a P, certo? Professor, não entendi. Tenha calma, meu querido, minha querida, que você vai entender agora, na prática. Primeiro, quando eu ler, vou ler aqui uma questão e eu tenho que identificar que isso aqui é uma combinação. Não adianta ler uma questão e não saber se é combinação. Então, vamos ler aqui. Quantas comissões de três participantes podem ser formadas com cinco pessoas? Eu quero comissões de três participantes. Vamos imaginar aqui os cinco participantes. Aliás, cinco pessoas e eu quero fazer uma comissão de três participantes. Então, eu tenho cinco pessoas. Pessoa A, B, C, D e E. Um, dois, três, quatro, cinco. E eu quero fazer uma comissão. Digamos, se eu diga assim, eu quero a comissão, vai ter a pessoa A, B e C. A frase aqui, para a gente entender o que é uma combinação, é quando a ordem não importa. Muito importante isso aí. A ordem não é importante. Como assim? Se eu montar uma comissão com a pessoa A, B, C, ela é a mesma comissão se eu dizer assim, C, B, A. Imagina uma pessoa A, uma pessoa B, uma pessoa C. É uma certa comissão. Concorda? Se eu falar a ordem separadamente, C, B, A, vira outro grupo, esse grupo é diferente desse grupo? Imagina aí você e mais dois amigos. Se você é A, aí você tem um amigo B e um amigo C. É um grupo. Se você estiver aqui, você é o A. Se eu disser fora de ordem, C, B, A é outro grupo? Não, pessoal. Esse grupo é igual a esse. Então, quando a questão lhe leva a pensar nisso, você está falando de combinação. E falando de combinação, você vai usar essa fórmula. Bom, agora que você sabe o que é essa fórmula, vamos entender como é que usa a fórmula. Eu tenho 5 pessoas e eu quero agrupar de 3 em 3. Então, quantas comissões eu consigo fazer? Eu tenho 5 pessoas, quero formar comissões de 3 pessoas. Quantas comissões diferentes eu consigo fazer? Essa é a pergunta, certo? Então, eu venho aqui para a fórmula. C. Esse N aqui é o número de elementos. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 5 pessoas. 5 pessoas. E eu vou agrupar de quanto em quanto? De 3 em 3. Quantas vezes eu consigo agrupar de 3 em 3? Eu tenho 5 pessoas, quero agrupar de 3 em 3. Está ruim de se falar essa palavra, agrupar. Está quase sem sair aqui no quebra-língua. Vamos lá. Beleza. Então, aqui em cima tem N fatorial. Qual é o N aqui? É o 5. Então, N é o número de elementos. 5 fatorial sobre P fatorial. P é esse aqui. Eu quero agrupar de 3 em 3. Então, 3 fatorial. Vezes a parêntese. O N. N menos P. Então, 5 menos 3. 5 menos 3. Fechou. Fatorial. Certo, pessoal? Agora é só resolver essa continha. Se você ainda não assistiu a aula sobre fatorial e tem dificuldade, eu vou sugerir aqui também, certo? Mas eu vou explicar aqui também. Então, C de 5 elementos. Tomados 3 a 3 é igual. Pessoal, esse 5 fatorial, o que é que eu vou fazer? 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu vou fazer isso aqui. 5 vezes 4, vezes 3. Vou parar no 3. Se eu parei no 3, eu boto o quê? O fatorial. Por quê, professor? Você fez isso. Você vai entender agora. Embaixo, eu tenho o quê? 3 fatorial. Esse 3. Está vendo? Está multiplicando o resultado daqui. 5 menos 3 dá 2. Então, 2 fatorial. Esqueci de botar o fatorial aqui. 3 fatorial, vezes... O resultado daqui deu quanto? 5 menos 3, 2 fatorial, certo? Por que eu parei aqui em cima no 3, para poder o quê? Simplificar. 3 fatorial com 3 fatorial. Só lembrando. Esse 12 fatorial que ficou aqui embaixo é o quê? 12 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2. Só para ajudar aqui para a nossa continha ficar menor. Então, vamos lá. 5. 5 elementos agrupados 3 a 3. Eu faço o quê aqui? 5 vezes... 20. E aqui embaixo? Ficou só o quê? O 12 fatorial, que é quanto? Que é 2. Então, 20 dividido por 2 dá 10. Pessoal, a resposta aqui é 10. Dá para fazer o quê? 10 comissões. Se eu tivesse 5 pessoas e quiser pegar comissões de 3, dá para fazer o quê? 10 comissões diferentes. Certo, pessoal? Espero que você tenha entendido. Até uma próxima videoaula. Assista a parte 2 dessa videoaula. Obrigado. Só um segundo, pessoal. Se eu estou te ajudando, me ajuda também. Clica aqui em curtir e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Valeu, gente. Obrigado.